Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a estratégia adotada pela Marinha dos Estados Unidos para o combate contra submarinos inimigos, uma das armas mais letais e temidas na guerra moderna. Como já referi em muitos vídeos aqui no canal, os submarinos são armas espetaculares. Os grandes e velozes submarinos nucleares podem projetar o seu poder em áreas muito afastadas, graças a sua incrível autonomia que em alguns casos pode ultrapassar os 3 meses, enquanto que os diesel elétricos modernos, apesar de mais limitados em termos de alcance e duração da missão, são incrivelmente mortais devido ao seu baixíssimo nível de ruído. A mera desconfiança da presença de uma força adversária de submarinos numa determinada área pode ser o suficiente para impedir a aproximação de uma frota naval hostil, mas há aqueles momentos em que devemos avançar contra o inimigo, não importa sua capacidade bélica, e é então que a estratégia certa deve ser criada e aplicada, principalmente para o combate contra submarinos. Quando um submarino está no mar em missão de patrulha, pode ser autenticamente impossível detectá-lo, e por isso a prioridade número 1 deve ser tentar destruí-los quando eles ainda estão nos portos. Hoje em dia, na era dos mísseis de cruzeiro de longo alcance e com elevadíssima precisão, aliado às imagens de satélite, permitem que um país possa lançar uma grande vaga de ataque contra submarinos ancorados ainda nos seus respectivos portos, impedindo assim que saiam e iniciem as suas missões de patrulha e ataque. Mas se por algum motivo não for possível destruir os submarinos em si, a segunda prioridade deve ser a destruição dos centros de controle e comando em terra. Apesar de muitos sistemas serem descentralizados, o ataque preciso contra os principais centros de comando e de comunicação, pode ser o suficiente para deixar boa parte de uma frota de submarinos incapacitados para receber ordens, inutilizando-os totalmente. Mas se mesmo assim forem detectados submarinos deixando os portos inimigos com missão de ataque, a terceira prioridade é atacá-los o mais próximo possível dos seus próprios portos, usando para tal os chamados submarinos de ataque. Embarcações normalmente de propulsão nuclear, muito velozes e equipadas com dezenas de torpedos e mísseis antinavio. Quando você ataca os submarinos inimigos no território deles, geralmente em zonas oceânicas mais rasas e mais barulhentas devido ao tráfego marítimo comercial, você impede que o inimigo alcance a área onde você está manobrando a sua frota e ao mesmo tempo, impede que os submarinos manobrem livremente através da coordenação de ataques. A quarta prioridade é atacá-los nos chamados pontos de estrangulamento, como por exemplo, em áreas com elevado tráfego marítimo comercial, ou então em estreitos marítimos naturais, como os canais à volta de arquipélagos ou na entrada de certos mares. Se isso não for possível, resta atacá-los em alto mar, o que é de longe a pior abordagem, já que é onde os submarinos estão em maior vantagem. Mas mesmo aí, há formas de se anular essa vantagem através da criação de armadilhas, as chamadas Q-Box, algo que se pode criar pela interferência indireta nos sensores dos submarinos através da geração de sinais, induzindo as tripulações a caírem em armadilhas previamente preparadas. Ao atrair os submarinos para certas áreas do oceano, você pode concentrar muito mais meios de guerra antissubmarina numa área relativamente menor, aumentando muito as chances de detectar e destruir a ameaça. Ao mesmo tempo, se a tripulação inimiga desconfiar da manobra e da armadilha, irá se afastar da área, diminuindo muito o seu potencial de causar danos. Outra técnica para combater submarinos em alto mar é inundar o seu sistema de detecção com alvos falsos e cegando seus sonares, algo que pode ser feito por meios eletrônicos ou com a detonação de cargas de profundidade, criando uma espécie de neblina acústica, permitindo que os navios de superfície possam manobrar com muito mais liberdade e segurança. Esse tipo de abordagem, cegando os sonares, pode obrigar os submarinos a subirem para a profundidade de periscópio na tentativa de obterem alvos por meios visuais, o que aumenta as chances de serem detectados através de drones e helicópteros equipados com sonares e radares de superfície de elevadíssima precisão. Os submarinos são armas realmente fantásticas e letais, mas todo esse poder pode, em certas circunstâncias, ser controlado ou até mesmo anulado por um comandante inteligente e experiente. A loja do canal está sempre com novidades e lançamentos incríveis. Praticamente todos os meses encontrarão novas estampas, camisetas, canecas e bonés. Confira também os nossos posters e também as miniaturas. Além de comprar um presente legal e diferente, estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. Man, battle stations. Man, battle stations. Ops, o que você tem? Capitão, sir, eu tenho Sierra 2, bearing 1, 9, 0. One more! Tupes 1 e 2 are ready in all respects. The outer doors are open. Capitão evasão. Reapos, officer, launch to countermeasures. Launch to countermeasures, aye, sir. Capitão, two, zero, one. Pilot, make your depth 700 feet. Depth 700 feet, pilot, aye. Firing point procedures, Sierra 2. Covert launch, tube 1 primary, tube 2 backup. Solution ready. Weapon ready. Final bearing and shoot. Shoot. Fire, tube 1. Torpedo course, 183. Run to enable. Tupes 2, 0, 4. Torpedo is at the enable point. Recommend applying Telcom to system solution. Apply Telcom. Terminal homing. Terminal homing. Tupes 1, 0, 4. Explosion bearing 176. Loss of wire. Tension attack party, we have successfully killed Sierra 2, the submerged contact. The incoming torpedo homed in on our own ship's countermeasures. My intentions are to conduct an all-sense search for other threat platforms in the area. Carry on. Carry on, sir. Tension. 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 Tension.